Prepare o seu talento, vem aí, o maior festival de música gospel, JetFest, meu dia. Você sonha, nós gravamos e o mundo escuta sua música. Realização do projeto Humilhar-se, zero trinta e um nove oito meia oito sete cinco dois quatro zero, oito meia oito sete cinco dois quatro zero, JetFest, meu dia. Hey! Vem com Jesus! Hey! Vem com Jesus! Vem com Jesus! Vem com Jesus! E as penas. Ei!